Um salve para Eric Junior de Oliveira Leite, Android Games VR e Turzinho RP. Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Deixa o like, agora já pode soltar a intro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí